Distribuição Diamond Filmes 2.400 vezes por ano, 44 vezes por semana, 9 vezes por dia. A cada 48 minutos, um banco é assaltado aqui. Esta é a capital mundial dos assaltos a banco. Covil de Ladrões Em uma hora, troca de sun. Engenso os relatores de correia de abastecimento de caixa. Seguem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que fez isso? Ele sacou a arma. Ele só derramou o café. Droga. Polícia, 30 segundos. Entendido. 30 segundos. Depressa. Desplode isso aí. Aposto. Merriman. A gente não tem mais tempo. Prepare-se para o combate. Inimigo à direita. Foco em 100 metros. Não parem de atirar. Inimigo à esquerda. Central, unidade chegando no local da ocorrência. Central, estamos sob o fogo secrado. Oh. 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 O que é isso? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Segunda esquerda, no túnel. Contorna o aeroporto e pega o túnel. Vira direita na Dori. Vira direita. 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 um carro forte vazio é e porque eu tiroteio um vigilante ameaçou sacar a arma foi quando atiraram gênio tá e o que sabemos da suv é chapa fria sem registro placa fortada numeração de chassi raspada se leva para a perícia virem do avesso quero todos os detalhes droga não mereço lidar com esses imbecis tão cedo alguém resolve isso isso é com você valeu testemunhas e o dono da loja perceberam que ele viu tudo mais por alguma razão deixar em paz peguem os vídeos de segurança e os leitores de placas e falem com o departamento de transporte juntem tudo e me encontrem na base depois encontrem o carro forte grande nick o policial gangster em carne e osso bob do lobby como é que vão os jogos de tênis está na estica onde é que descolou esse terno não onde você compra eu não posso pagar quer dizer como é que um policial como você consegue encontrar umas roupas tão caras desse jeito esse trapinho aqui na isso aqui é lixo olha pra você isso é demais a mulherada deve cair matando não não olha só não dá não dá ainda tá muito cedo para aguentar o seu showzinho você acabou de jogar um donut na cena do que não não joguei nada jogou joguei isso não se faz não mesmo eu não gosto de você nem de como resolver aí aí qual é o problema em eu gosto de você mesmo você sendo vegetariano vegano eu sou vegano vegetariano tomou um monte de roupa e que você tá fazendo aqui em não roubaram nenhum dinheiro não é assunto federal ainda isso foi uma pausa dramática você faz a linha tenente durão né eu tento é posso ir agora pai tô com fome então a polícia da área apareceu e isolou o lugar e depois esses palhaços assumiram são de onde os ângeles devem ser xerifes olha esse palhaço aqui ó parece que ele é um encarregado crime castigo ao estilo de los ângeles reconhece ele jogava futebol na zona sul lembra doendo o filipino morto pela polícia foi esse cara que acabou com ele é o chefe da delitos graves é preciso conhecer o inimigo pessoal tá bom quem comanda essa quadrilha só tem uns dois ou três caras capazes disso porque assaltar um carro forte vazio fita errada eu acho que confundido porque não largaram o carro ferro velho dá na vista tudo isso e como eles sabiam da transferência do cassino para o banco ainda por cima com uma transportadora diferente da usual como tinha um informante só pode ser isso droga um antiácido tá legal um informante mas onde vem no cassino no banco nos federais na loja de donuts onde e o merriman condicional desde quando já faz oito meses oito meses eu tenho que achar essa porra de carro forte ainda tem alguém de olho no isso tem o cara que anda com o merriman em que bar ele trabalha o que manda donne eu tô lixo sem problema deixa pendurada tá é claro deixa comigo obrigado tem uma boa noite vamos nessa vamos cara e aí o dinheiro e mulheres tudo que não temos e como é que você lembra de todos os pedidos em eu não lembro nem do número da minha identidade muita repetição cara tem o controle total do meu ambiente ninguém nem imagina e aí cara vamos fechar tá bom de bebê ela é não o zigue vai me matar queria ficar mais presente para você que tal uma gorjeta a gente já deu outro dia a claro tem razão não é assim que funciona tá bom deixa pra lá são são os animais quer troco fica pra você fraulein valeu sempre teve tanta polícia aqui nunca imaginei que tivesse um lugar como esse é o ponte deles a bebida aqui é barata saquei mas também tem uma galera meio suspeita aqui não é aqui é como um campo neutro tá ligado tipo o bar do ricky em casa blanca você já deve ter ouvido altas histórias aqui pois é bastam umas beretinhas uma carninha umas piriguetes em volta e eles contam o que não deviam é boca fechada não entra isso é verdade e você deve pegar muita mulher aqui né né diz aí não tem do que reclamar até eu te dava mole só que não é isso aí vou nessa até a próxima cara é que seja em breve o que você tá fazendo Que merda é essa? Olha aí, fronline! Senta aí. Vai, acelera, senta. Por que toda essa lerdeza, hein, negão? É pra sentar, rapaz. Senta aí. Agora o show é seu, irmão. É. Pensa rápido. Acho que vocês me confundiram com alguém. Por que a minha calça tá molhada? Olha só, cara, se você e o seu parceiro aí curtem essa parada gay, beleza. Mas é melhor me matarem. Você se mijou, cara. Acontece. Mas eu mandei uma das garotas te limpar. Não esquenta. Olha só, vocês pegaram o cara errado. Vocês me confundiram com alguém. Mas eu vou provar que sou a pessoa errada. Diz aí. Conhece o cara? Não. Não. Não te confundimos com ninguém. Não vem dar uma despertinha. Preso aos 17 anos por roubo de carro. Julgado e condenado como adulto. Sabemos quem é você. Foi preso por tentativa de homicídio. Levou a multa de maior velocidade registrada na Califórnia. Isso é legal. Você é um gênio. Chegou a quanto por hora? Duzentos e oitenta e cinco. Capeta. O que você falou para o guarda que te parou? Que desculpa você deu? Eu só disse que o asfalto era novinho. Gostei dele. Muito bom. Me gusta. Você pode ter um pinto pequeno. Pode mijar na cama, mas você tem estilo maluco. Meninas. Vão embora. Peguem seus sapatos, as coisas. Caiu fora daqui. Podem ir. Valeu, obrigado. Vê se fica esperto, vacilão. Já rodou duas vezes. E olha pra mim quando eu falo com você. Se pisar na bola de novo, vai virar mulherzinha toda vez que for tomar banho. E tem uns negões muito bem dotados, viu? Particularmente, eu não acho isso muito legal. E você? O que é que você acha? Você gosta ou não? Olha só, o cara da foto nem é freguês do bar, cara. Eu já vi esse cara algumas vezes, mas... Eu não sou o parceiro dele. Sabe o que é isso aqui? Significa que eu sou membro de um grupo. É tipo como ser de uma gangue. É igual a uma gangue, só que temos distintivos. Ou seja, você tá na merda. E não é mentira. Vou te perguntar uma coisa. Aí. A gente tem cara de quem vai te prender? Que vai te algemar e levar pra delegacia? Eu te fiz uma pergunta, otário. Não. Não tem. Isso. Exatamente. A gente te mataria. É menos burocrático. Então diz aí. Qual é o seu envolvimento nessa quadrilha? Hum? Você é um bundão. Aqueles caras são do mal. Ótimos ladrões, mas irrecuperáveis. O que é que o Merman ganha? Tomando cerveja com você? Ele quer falar de trabalho? Será que eles querem roubar o bar? Roubar dois mil em notas de um e de cinco? É isso? Deixa que eu responda. Claro que não é isso. Eu... eu não sei de qual quadrilha você tá falando, cara. Ele só frequenta o bar onde eu trabalho. Eu sirvo ele... Aí. Cala a boca. Qual é, cara? Isso tá tão bizarro e... Presta atenção aqui, ô idiota. A gente tá pouco se lixando pra você. Você tá na quadrilha do Merman? Andou aprontando? Vai abrir o bico agora? Por favor. Merda! Eu só dirijo. Eu sou só o motorista. Eles não me dão armas. Eu nem participo das paradas. Eles me pedem pra dirigir. É isso que eu faço. Só isso. Merda! Por que o Merman roubou um carro forte vazio? Eu não sei, tá bom? Olha só. Eles não me falam nada. Justamente pra que caso eu seja preso, eu não saiba de nada. Vocês podem me colocar num detector de mentiras, num polígrafo, num caralho a quatro. Eu só tô falando o que eu sei. E é só isso. Por favor, me deixem ir embora. Qual é, cara? Me deixa ir. Eu achei bem convincente. Hum? Boa atuação. Tá. Quando conheceu ele? O que eu ganho com isso? O que ganha com isso? Bom, liberdade. Tá bom? E aí? Vocês não são os malvados. Nós somos. uns dois meses. Eles foram até o bar. Eu servi algumas bebidas e a gente conversou. Esse é meu parceiro Bosco. É como um irmão. A gente serviu junto. É. Ele dirige bem. Ok. Tony, conta pra ele sobre a corrida. Eu corri na Trans Am Series, como ele disse, por uma temporada. Quero os nomes. O Havaiano. Tinha um amigo branco chamado Bosco. Ele serviu o exército no setor de água e energia. Eu falei que precisava de dinheiro. E ele me ofereceu um trabalho. Ele quem? Merriman. Merriman. Ray Merriman. Qual é desse cara? É o parceiro do Marcos. Trabalhou com ele no Hothbro. Puxou cana com ele na Wayside. Foi fuzileiro um tempo. Parece que dirige bem. É uma boa. Tá legal. Vamos ver qual é dele. Ele é um cara esperto. Tinha acabado de cumprir pena, pelo que eu sei. Pronto pra sair, Ray. 514. Hora das algenos. Hora das algenos. Até breve, Ray. Vai sonhando. Onde conheceu ele? Em Carson. Foi na casa do Havaiano. E aí, Donnie? É boa. Chega aí. Falou. Oi. Oi. E aí? Donnie, vai uma. Opa. Caramba, Donnie. Então passou um tempo em Wayside? Um tempinho. Qual é o café da manhã lá nas cestas? Serviam panquecas. Serviam panquecas. Três delas. É de onde? Althorn. Soube que dirige bem. Pode apostar. Mostra aí. É melhor colocar o cinto. São Paulo. São Paulo. Ele gostou da minha pilotagem e daí, uma semana depois comecei a trabalhar. Conseguimos um galpão fechado. E pressa, apache, vai! Achei um. Tirando as marcadas, o resto vale a pena? O que estamos contando? Tem muita grana aqui, cara. Por que não paramos por hoje? Mesmo? 3 milhões de notas rastreáveis. Isso paga o seu sossego pro resto da vida? Não prefere 30 milhões limpos? Eu prefiro. Vamos parar enquanto estamos bem. Gorda isso aí. Eu quero mais. Legal. Que cidade. Vamos nessa. O que houve com o dinheiro? Eu não sei. Não me disseram. Eles não falam muito. Quem tem muito a esconder nunca tem muito a dizer. E aí, qual é que é? Eu tô preso? Posso ir? Você pode seguir com a sua vida. A gente se fala. Oi. Esteja na primeira com a central às oito em ponto. Não se atrase. Mas não se a gente se! Não é? Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Agora a gente vai cuidar. Se inscreva no canal. 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 Vem cá, a mamãe não tá falando sério, tá legal? Isso não é verdade. Tá legal, meu amor? É, que bom. Que ótimo, hein? Vem cá, vem cá, filha. Olha só. O papai não vai poder ir agora, mas eu prometo que eu vou logo depois, tá bom? Vem aqui, me dá um abraço. Eu coloquei um chão, eu coloquei um lanchinho também, eu coloquei um lanchinho também, hora de ir, vamos embora. Meu Deus, será que dá para ir mais devagar? Vamos descansar, ele tá muito cansado, vamos embora. Vamos, meninos. Debi, Debi, vem cá. Será que você não pode esperar um pouquinho? Debi? Vem, filha, não enrola. Debi. Cuidado aí, vamos embora. Se acalma. Muito bem, vamos acomodar sua irmã primeiro, tá? E aí, filha, tá pronta? Filha, vai ficar tudo bem, tá legal. Vai para sua cadeirinha. Isso, coloca as bolsas aí do lado da sua irmã. Cadê a bolsa rosa? Você tem merda na cabeça, hein? Olha essa boca na frente das minhas filhas. O que você tá fazendo? Que belo exemplo. Valeu, valeu. Como é que é? Ah, suas filhas, é? Só suas. Um belo exemplo. Agora eu vou arrumar um homem que sinta fração por mim. Debi, 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 para com isso. Por favor, não faz isso. Por favor. Vai ficar tudo bem. Não se preocupem, tá? Eu já volto. Não. Vai da frente, Nick. Sai da frente. Sai daqui, seu desgraçado. Sai. Sai, seu cretino. Fica longe. Você me entendeu? O seu cafajeste. Não. Fica longe da gente. Tá bom. Tudo bem. A mamãe tá bem. Até mais. Perfeito. Eu chequei as impressões digitais no sistema. Encontrei nosso presunto na loja de Dunnett's. Olha só um e-mail. Tá legal. O nome é Marcus Rhodes, de Oakland. Ele era procurado por posse de arma. E com relação ao que você disse antes, ele serviu em 29 Palms, na mesma época do Merriman. Que ótimo. Passa a ficha do Merriman. Olha a sua direita. Sabe o que é isso? É o banco dos bancos. É a filial de Los Angeles do Banco Central. É o único banco que nunca foi roubado. Todas as ruas no entorno são monitoradas. Se ficar olhando pro banco durante dois minutos, um segurança vai aparecer e pedir pra você ir embora. E se virem sua cara de novo, todos os agentes secretos do país irão atrás de você. O local é a prova de roubo. Já houve 53 tentativas de arrombamento. Nenhuma conseguiu passar do saguão. É por isso que vamos assaltá-lo. Tá bom. Vamos lá. Laguna Niguel foi em 2006. Ele foi preso por isso e ficou no presídio federal de Victorville até junho de 2016. Me dá os casos não resolvidos. Assim que entra no saguão, o sistema vasculha todos os bancos de dados de segurança do país. Se você tiver multas não pagas, eles vão saber antes de chegar ao primeiro nível de segurança. Todos os funcionários têm cartões de acesso para as primeiras gaiolas entre as portas. O acesso é extremamente restrito. O cofre fica no segundo subsolo. Falando nisso. Ahá. O cupincha. Livou? Livou. Eles serviram juntos? Não só isso. Eles jogaram futebol no colégio em Long Beach. Você tá de sacanagem. Não. A central de segurança é o sistema nervoso do banco. É onde os carros fortes entram pra deixar o dinheiro. O dinheiro é entregue aos funcionários do banco. A qualquer hora, há entre 500 e 800 bilhões lá dentro. Cada milímetro é monitorado por câmeras, sensores e detectores de movimento. Eles se especializaram no quê? Ah, eu consegui isso com um RH de 29 Palms. Unidade de combate a curta distância, os dois lutaram no Oriente Médio, Livou é especialista em explosivos e Merriman é especialista em combate. Ambos fuzileiros de operações especiais. Mas tem um problema. O número de série de cada nota tá registrado no banco de dados do banco. Se uma nota sumir, vão saber qual foi e vão marcá-la. E se essa nota reaparecer, a pessoa que utilizou, não importa onde esteja no mundo, vai ser localizada. Tá. E o Bosco, branquela? Ah, ele é de Huntington Beach, também fuzileiro de elite. Eles treinaram juntos, ele teve uma ótima carreira, mas não serviu com os outros caras. Ele foi o testa de ferro em Victorville quando o Merriman tava preso. Foi ali que se juntaram. O Donnie foi fuzileiro durante um ano e meio e depois deu baixa. Sei lá, eu acho que foi desse jeito que eles começaram a trabalhar juntos. Afinal, você sabe, as ruas só oferecem dois caminhos, esportes e exército. Toda vez que o Banco Central recebe um depósito de um banco, a primeira coisa que faz é enviar o dinheiro pras salas de contagem. As notas são contadas por máquinas. Eles fazem duas coisas. Primeiro, checam se o valor do depósito está correto. Se estiver errado, eles creditam ou debitam a conta com o valor correto. Depois, separam as notas em bom estado das notas velhas e desgastadas. O mais importante, eles apagam o número de série das notas velhas no sistema. Após os números serem apagados, para o banco e para o resto do mundo, esse dinheiro deixa de existir. Vamos aos casos não resolvidos. Em 2004, teve o roubo ao National Bank em Hollywood. Confere. Entraram pela rede de esgotos. Foi sofisticado. Um esquema de alguém com acesso ao banco não foi resolvido. Em 2005, o roubo do depósito dos carros blindados. Explodiram o cofre com carga controlada. Só na sala das notas de 100, em média, cerca de 30 milhões são descartados todos os dias. Entre as 4 e 5 da tarde, o dinheiro vai para a trituradora e é destruído. 30 milhões de dólares viram pó em segundos. Os fragmentos são recolhidos pelos caminhões e levados para o aterro. Se conseguirmos pegar as notas velhas antes de serem trituradas e sairmos ilesos, teremos 30 milhões de dólares limpinhos. Não é? Em 2006, o roubo em Laguna Niguel. A mesma coisa, só que o Merriman foi pego por uma infração de trânsito e acabou preso até 2016. E nesse tempo em que ele ficou na prisão, quantos roubos altamente sofisticados nós tivemos? Nenhum. Segue nessa linha, hein? O balconista da loja de donuts testemunhou tudo. Deixaram ele vivo. Por quê? Porque só matam fardados, não civis desarmados, assim como foram treinados. Não são simples membros de gangue. Falou? Estes são os nossos caras. Se pegarmos esses caras, resolvemos todos os casos. Esta é a quadrilha. Você não falou como a gente vai passar pela segurança. Nós não vamos por aqui. Vamos por ali. E o tal do Fraunlein? A gente pode prender ele quando quiser. Eu pago o salário mínimo. Tudo bem. Mais três dólares por entrega. Dividimos as gorjetas. Começa a quarta, onze horas. Obrigado. Olha só, eu não gosto muito da comida de lá, não. Mas eu aceito se você quiser pagar. Eu não vou pagar nada. O quê? Toda vez sou eu que pago. O quê? Tira o escorpião do bolso, cara. Eu esqueci minha carteira. Foi mal aí. De novo? De novo? É. Você é um mão de vaca. Eu entrei na mesa de Black Jack com cinco dólares e saí com cento e sessenta. Nicholas O'Brien? Eu? Eu sugiro que aceite isso. O senhor foi intimado. Tá me zoando. Infelizmente, não. O que tá pegando, hein? Tudo bem, parceiro? É, vai rolar um divórcio. Ele falou divórcio? Então, bem-vindo ao clube. Vai cuidar do seu trabalho, vai. É uma vista mais próxima. Teve um racionamento de energia aqui há quatro dias. É acontecido direto nos últimos meses. Beleza. Eles dizem que tem geradores de reserva, mas não tem, não. Racionam a energia. É, usam seletivamente. A prioridade é do cofre. Tudo lá permanece intacto. Mas todos os periféricos, como as câmeras nos corredores, trituradoras, contadoras, são totalmente desligadas. Adivinhar a hora do próximo apagão é totalmente impossível. Por isso, quer simular? Dá pra fazer isso? Invadir e reduzir a energia por uns dois minutos? A princípio, sim, mas eu preciso de mais dados. Ótimo. Após entrarmos na sala de contagem, só haverá as câmeras. Elas têm suprimento próprio de energia. Não vão ser afetadas pelo racionamento. A solução é um pulso eletromagnético. Vai desligar as câmeras e detectores no raio de uns 10 metros. E como é que você ficou sabendo disso? Isso não vem ao caso agora. Apenas confie no que eu estou dizendo. E quanto aos grampos telefônicos? Só mais uns dias. Não vai ser problema. Entrando na boa no banco central. Saindo da doca de carregamento B. Documento? Assina, por favor. Deixa o crachá sempre visível. Pega o elevador, a cantina é no segundo andar. Ele está liberado para entrar. O cheiro está bom. Podem liberar a entrada dele. O cheiro está bom. Ah, que bom. Como vai? Oi. Vou bem, e você como está? Ele está bem. Obrigado. Ela está na seca. Cala a boca, que isso? Tenha um bom dia. Um ótimo dia. Agora vamos ter. Tenha um ótimo dia. Almoço, sobremesa. Almoço, sobremesa. Tchau, querido. Tchau, tchau. Ele está vindo aí. Oh, meu Deus. Oh, ele chegou. Oh, meu Deus. Ah, Rolando, esse é o meu pai. Como vai, senhor Livô? Prazer em te conhecer. Eu vou trocar uma ideia com ele. Quero falar com você. Não se preocupe, tá? Eles só vão conversar. O negócio é o seguinte. Nos últimos 16 anos, a segurança e proteção da minha filha estavam exclusivamente sob minha responsabilidade. Agora, pela primeira vez na vida dela, eu vou passar essa responsabilidade pra você. Se liga. Senão, a sua mãe vai te empurrar numa cadeira de rodas pelo resto da vida, beleza? Eu preparei esse discurso porque eu queria ser o mais gentil possível. Sacou? Entendi, senhor. Já deu. Tudo bem, tudo bem. Escuta, escuta. Ele disse que foi maravilhoso conhecer você e deseja que você tenha uma ótima noite. A gente se vê às 11h30? É, 11h30. É, 11h30. É isso aí. Acho que ele entendeu o recado, irmão. É, é, é. Cerveja, isso aqui é tudo, hein? Manda quente. Quente? Tô. Esse negócio é beber água. É, pipa. Isso aí. Fazанием a água. Tipo? Tipo? Tô. Tipo? 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 Opa, e aí cara? Doni, não é? É. É, a gente se conhece da academia, não é? É, como é que tá? Legal, como é que vai, galera? Você jogou futebol em Long Beach? Eu acho que eu te conheço. Não, eu não sou daqui, não. Tá fazendo o que aqui? Trabalha aqui perto? E eu só tô jantando, cara. É? A comida daqui é horrível. É, a gente só vem aqui pra ver umas bundas. Então, te vejo na academia. Tá. É isso aí. Boa noite. Número 55, né? Por isso me lembrei de você. A gente usava o mesmo número 55. Eu estudei em South Torrance. A gente jogou contra vocês algumas vezes. Vocês e aqueles samuanos gordos. É, os caras eram grandes, né? Mais preguiçosos. Deve ser de tanto comer carne enlatada. A gente só dava surra em vocês. Era surra quando eu jogava, surra quando você jogava. Um saco de pancadas. Tô com a minha família aqui, cara. Não gostei muito da sua interrupção. Tá bom. Foi mal. Não preciso engrossar. Eu fui muito sem noção. Aí, eu fui muito sem noção. Aí, Nick. Quê? Vamos pedir comida. Ah, olha só, cara. Você tem uma família linda. Tá tudo bem, tá? Olha, foi mal aí. Te vejo na academia, Adonis. Boa noite, moças. Você é policial? Não. Você é? Desce do carro. Vai. Cadê a esgota? Cadê? Não tem escuta. Coisa nenhuma, cara. Já disse que aqui não tem escuta nenhuma. Levanta. Como é que ele te conhece? E não vem com um papinho de academia? Eu não conheço ele. Faz ele falar logo. Fala. Se não, você morre. Aí, eu não sou da polícia, tá legal? Ele me procurou. Disse que te conhece. Todos vocês. Eu não falei nada. Ele estava no meu pé, mas sumiu. Achei que tinha desistido. O quanto ele sabe? Nada. Eu não falei nada. E eu não sei nada mesmo. Eu seria a última pessoa por tudo a perder. Se tivermos que desistir, eu entendo. Mas eu jamais vou contar nada. Sexta-feira. Faça com que ele saiba. Faça com que ele saiba. É sério? Estou sabendo. É. É verdade. Que legal. Que legal. Como vai, Nick? Hum. Eu sou o Nick. Oi. O que é que tem para o jantar? Você está bebendo a bebida, Nick. Relaxa. Já jantei. Aí. Me dá uma caneta. Gostosão. Nick, eu ia te ligar. Eu ia te chamar para jantar semana que vem. Só me dá a porra da caneta. Valeu, Rudy. Eu vou... Aí. Não vai, não. Como é que está o vinho? Hein? Está bom. Está bom para caramba. E aí, o que é que eu faço aqui? É só assinar em qualquer lugar? Está legal. E eu imagino que você já saiba que se encostar nas minhas meninas, ou talvez falar com elas, ou olhar para elas, eu faço pum pum. Não precisa disso, Nick. Mas eu acho que isso está claro, né? Eu não preciso colocar em nenhum contrato, né? Nick. Ah, eu acho que não. Pode ir embora, Nick. Por favor. Já chega, Nick. Claro. E aí? Vamos lá. Vem cá, me dá um abraço. Para a gente poupar uma fortuna com terapia. Vem cá, me abraça. Não é isso aí. Sem ressentimentos. Você sempre consegue fazer um espetáculo com tudo. Eu faço. Legal, Nick. Eu acho que ele está na hora de ir. Vamos lá, Nick. Vamos? Chama a polícia, gente. Olha, Nick. Me desculpa, mas está na hora de você ir embora. Chama a polícia. Desculpa. E você não encosta em mim. Me desculpa. Não encosta mais em mim. Então vai, por favor. Não tem pressa. O que aconteceu com você? Boracho, que tal? O que foi aquilo? Você me viu na academia? Opa, opa, tranquilo. Está bem? Senta aí. Vou levar, Fred. Dá um tempinho pra gente, falou? Ninguém vai te matar com tanta pressão em cima, tá certo? Quando é que vai ser? Na sexta. Onde? Eu ainda não sei, só sei que vai ser na sexta. Sexta é um bom dia. Vai garantir a minha proteção? Frontline. Vamos cuidar de você. Pode ficar relaxado. Merda. É melhor ir de colite. Falou. É melhor ir de colite. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E o ursinho, o ursinho tá bem, tá? Tá com saudade? Tá certo, gatinha, tá na hora de voltar pra aula Quando eu vou te ver de novo? Logo, viu filha? A gente se vê logo Quero voltar pra casa Eu também Mas é melhor voltar pra aula, tá legal? Mais tarde eu te vejo Promete? Prometo sim Bate aqui Vai lá, gatinha Tchau, papai 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 Me dá um carregador aí Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Tá pronto? Tchau, papai 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 Amorarem todos Vai, 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 vai Ninguém vai bancar o herói aqui hoje Podem ficar à vontade Nós vamos ficar um tempinho aqui dentro Alguém precisa usar o banheiro? Pode molhar as calças E aí? Você, levanta. Pera aí. Agora senta. Preciso que fique calmo. Ei! Olha para mim. Respira fundo. Isso. Eu sei que já acionaram o alarme silencioso. Então eu quero que pegue o telefone, ligue para a central da polícia e explique o seguinte. Anota o que eu vou dizer. Tem um assalto em andamento. E nós temos reféns. Dentro de uma hora queremos 10 milhões de dólares em notas pequenas e não marcadas aqui no banco, dentro de um helicóptero da polícia, com um tanque cheio. Diga que pretendemos matar um refém a cada hora até que nossas exigências sejam atendidas. Nenhum policial pode se aproximar. E se um negociador tentar nos contatar, vamos matar outro refém imediatamente. Ficou claro? Anotou tudo, hein? Agora pegue o telefone. Todas as unidades, temos um assalto a banco em andamento no Pico Rivera em Montebello, número 2891. Entre as ruas Wilcox e Atlético. O que é isso? O que está acontecendo? Eles não agem assim. Avisa que nós estamos num local vigiando os suspeitos e que eles não devem vir aqui. Aqui é a chefatura de Los Angeles. Estamos vigiando o banco. Aguardem, eu repito, todas as unidades. Apenas aguardem. Já era, estou ouvindo as sirenes. O que estão fazendo? O que vocês estão fazendo, hein? Idiotas! O que vocês estão fazendo? Você estava de vigilância e deixou os caras entrarem. Esse caso é nosso! Estamos monitorando esses caras há semanas. É assim que funciona. Se eles cometerem um crime, a gente prende todos. Vai. Vai para o cofre. Abre. Vem comigo. Vamos. Aê, senta aí. Eu vou colocar no Viva Voz. Você vai atender, mas sem dizer nome nenhum, entendeu? Alô? Aqui é do Departamento de Polícia de Los Angeles. Com quem eu falo? Eu sou o gerente da agência. Senhor, preciso falar com a pessoa no... Pode falar. Certo. Muito bem. Eu vou me apresentar. Sou o tenente parada... Não tô nem aí pra quem você é. Vão atender nossas exigências? Com quem eu estou falando? Responda a pergunta. Nós estamos providenciando, mas você precisa entender que... Acabou de matar um refém. Ah, mas que droga! Não, 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 por favor. Levanta! O que você vai fazer? Vai! Não! Vai! Não, não, não. Vamos! Não, não, não. Merda. O comando era seu, não é? Você se acha demais, O'Brien, mas você só faz merda. Suas exigências, seu desgraçado! Você convocou um negociador! Fala sério! Vai se ferrar na minha mão. Eu me ferrar? É, você tá ferrado! Você só parece pra estragar tudo e depois me ferrar a decisão. Eu vou acabar com você. Eu encostei bem desgraçado, mas é um bapá. Isso aqui é o que é crime. Seu covarde. Chega. Superbub tá irritadinho, é? Idiota. Merda. Merda. O que você tá fazendo, Merriman? Alô? Aqui é o negociador da polícia. Por favor, não desligue. Meu nome é Danny. Vou ser o único contato. Ninguém mais vai te ligar. Você está no comando? Sou o gerente da agência. Eu falo em nome da pessoa no comando. Você tem um nome, gerente da agência? Escuta, eles já mataram um refém. Uma mulher. Eles não vão falar de novo. Se ligarem antes de atenderem as exigências, vão matar outro. Enviem o que eles querem. O dinheiro e o helicóptero estão a caminho, mas vão demorar um pouco. Precisam me dar pelo menos 90 minutos. Isso é possível? Está bem. Não liguem mais. Qual é o prefixo daqui? 562, é Long Beach. Alô? Está vendo? Estou. Como pretende sair dessa? Ainda não sei. Pegou meu número no celular dela? Não vou sair algemado. Combinado. Eu nem trouxe minhas algemas mesmo. É, dá pra ver. Era quem eu acho que era? Era, sim. Um helicóptero já está caminhando e ele vai pousar bem aqui. Olha só, tem uma porta dupla no primeiro andar e uma comum no segundo andar. Vai abrir. Acabaram de explodir o cofre. Que porra é essa? Banco Central, recepção de contas. Oi, aqui é o Alda Alameda. Temos uma entrega do Pico Rivera pra agendar. Pode ser quarta às 14 horas? Pode ser. Confirmado de 18 às 14 horas. Ótimo, obrigado. Estamos aqui, né? É, estamos sim. O que é isso? É a tubulação do esgoto. De acordo com esta planta, está tudo cimentado. A Inkypeta, o helicóptero. Aguardando a autorização. Relaxa, eles não têm como fugir. Autorização, cacete. Temos que agir. O'Brien! Ei! Ele não tomou o remédio? Manda aquele idiota voltar pra cá agora! Cala a boca. Vai pro inferno. Vamos ficar espertos. O Nick tá indo pra entrada. Vamos apoiá-lo. Vamos lá. Que merda. Ele vai mesmo? Ele vai mesmo? Tá todo mundo bem? Tá sim. Tudo bem. Achei que eu vejo a minha família, gente. Nick! Chefatura de polícia! Nick! Tudo limpo. Limpo! O que é isso? Nick, onde você está? Onde você está? Oi, aqui é o Aldo Alameda de novo. Eu me esqueci de agendar uma entrega do Pico Rivera. Que horário você tem livre hoje? Vamos lá. Quero o bird aqui, Silverback. Confirmado? Sim. Marcado para as 12h45. Daqui a dois minutos. Pico Rivera. Horsepower. Tudo certo. Estou pronto. Vocês mudaram a rota? Pois é. Mudaram as rotas esta semana. Tudo bem. Deixa eu ver as identificações? Sim, claro. Está aqui. Tudo certo. Podem ir. Obrigado. Abra o portão. Tenha um bom dia. A lamina está descendo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Sim, senhor. Vocês se atrasaram um pouco. Ah, é? A gente pegou um engarrafamento, então... Não sei onde trabalharam antes, mas nós trabalhamos de forma meticulosa. Se forem se atrasar, mande a base avisar. Ah, pode deixar. A culpa foi minha. Apenas mande avisarem. Venham comigo. Apenas mande avisar. Luiz, o pessoal da Alameda chegou, libera a entrada. Entendido. Equipe nova. Eu vou lá fora, um segundo. Eu vou lá fora, um segundo. Todas de 100? O primeiro lote, sim, mas o segundo é misturado. Tá meio em cima da hora, hein? Tá, faça o que puderem. Esperem aqui, bebam alguma coisa, eu vou ver o que eu faço. Valeu. Era a missão pra profissional. Tem razão. Mandei mal nessa. A ocorrência é toda sua. Silverback é Horst e Power. Tô dentro. Greenpeace aqui é Silverback. Horst e Power tá dentro. Entendido, Silverback. Acabou a luz. Muito bem, vamos nessa. A energia foi racionada de novo. A gente tem que fechar. Retira o pessoal da contagem. Redução de energia. Temos que fechar por um intervalo de dez minutos. Anda logo. Tá, 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 tá. Trave as portas da sala de contagem. Entendido. Estão retirando os funcionários. Fecha logo. Ok. Se prepara pra ir. Ativando o pulso eletromagnético. Tudo limpo aqui. Pode ir. Barra limpa. Ah, droga. Deixa eu ver. Cadê a imagem da sala de 100? Ah, nada ainda. 5550143. Isso tá demorando muito. Restaurante? Aqui é a Sharon, do banco. Fizemos um pedido há mais de uma hora e meia. Não temos muito tempo pra almoçar. Tá a caminho. Já deve estar chegando. Elas ligaram pro restaurante. Anda logo. E os sensores de movimento? Bem, elas não estão funcionando. É melhor sobrecarregar. Ativa aí. Tá bem. Feito. É melhor verificar, hein? Eu não sei. Droga, o segurança tá vindo. Abaixa, abaixa. Temos que checar a sala de 100. O sensor disparou. Luíde. Interfira, interfira. Rápido. Oi, Luíde. Doga, cara. Luíde, libera o botão, meu irmão. É, Russell. Ô, trapalhão. Precisa soltar o botão depois de falar. O que tá acontecendo hoje? O Luíde não larga o botão de falar e o rádio dele tá aberto. Ele tá na cantina. Vai lá falar com ele. Tá bem. Eu tô indo lá. Tudo limpo. Pode ir. Não, não, não. Cacete. Vamos lá. Seu rádio está aberto. Tem que soltar o botão. Está dando interferência. Oh, não sou eu, não. A gente tem que checar a sala de 100. Vai, chama o Júnior, vem. Você tem cerca de dois minutos. Anda logo. Aperta. Aperta. Voltaram, dão fora. Tchau. 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 E aí, viu alguma coisa? Tá tudo bem aqui, não tem nada além de pó, o que eu tenho que procurar? Tudo bem, eu vou aumentar a energia, veja se tá tudo certo, tá? Tá, entendido. Cadê você? O hospital é dos dutos de ventilação. Greenpeace terminou. Sai. Aí, já normalizou. Já podem voltar às salas de contagem. Contatem a central. Avisem que estamos vigiando entre as ruas 8 e a grande avenida. Peçam código 5. Não queremos que viaturas espantem esses caras. Entendido. Pedindo código 5. Tô louco ou essa caixa tava cheia antes? Verifique a contagem. Tchau. E aí, tchau. 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 712 mil e duzentos? 712 mil e duzentos. Russell. A conta tá certa. Entendido. Registra a saída da Alameda. Vamos liberar a Alameda. A contagem tá certa. Mas as tuas caixas tavam pela metade. Como é? Suas caixas tavam pela metade. Hum. Recebemos assim. Da próxima vez, coloca tudo dentro de um saco. Facilita o serviço. Use a inteligência, não a força. Você tem toda a razão. Valeu pela dica. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente ia te dar uma gorjeta, gato, mas você demorou demais, sacou? É que eu sou o único entregador hoje, me desculpa. Pessoal, me mostrem a documentação de novo. Tudo bem. Tá aí. É o cara do restaurante. Vai, pode liberar. Não abre ainda. Dois quatro cinco. Tá, libera ele. Vem aqui um pouquinho. Escuta só, você não assinou na entrada. Cadê o seu nome? Eu assinei o meu nome com o cara do outro turno. Eu não sei o que dizer. Como você é fresca? Quero meu dinheiro de volta. Só logo. Quero meu dinheiro de volta. Tá bom. Só preciso disso. Tudo certo? Liberados. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Tenha um bom dia. Pra você também. Vai, sai daqui. Obrigado. Segurança do lobby, por favor. Lobby. Você viu um entregador de camisa vermelha, pardo, um metro e oitenta? Que? Como é que é? Segura ele aí. Vocês cobrem os lados um e dois e a gente pega o três e quatro. Entendido. Pedemos tempo na segurança. Onde é que você está? No sul da Grand e depois da Vernon. Vire à direita na gate. À direita na gate. Entendido. Sai, anda logo. Sai, sai, anda logo. Rápido. Sai. Vai, desce. Vai, vai, vai. Calma, cara. Vai. Tudo bem. De boa. Ali, ali, de polo vermelho. A dois quarteirões. Suspeito avistado. Seguindo na direção leste, na rua 9, próximo à rua Hill. Lá do direito da rua. Para na frente dele. Na frente dele. Vamos lá. Vamos pegar esse cara. Vamos dar um cacete nesse cretino. Entra no carro. Entra. Acerta. Ah, filha da puta. Beleza, muito bem. Vamos fazer isso o mais rápido possível, hein? Seu merdinha. Onde é que ele está? Onde é que ele está, seu babaca? Anda, fala. Me dá o celular. Me fala onde é que ele está. No Ferro Velho, Horizonte Pacífico. Em Southgate. É o ponto de encontro. Aqui é o Silverback, fala. Pegaram o Horsepower. Repete, eu não ouvi direito. Pegaram o Horsepower. Ele já era. Estou limpo. Para onde eu posso fugir? Não. 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 Velho Horizonte Pacífico, Southgate, Corredor Norte-Sul. Positivo, a caminho. E os outros dois? Eles dançaram. Suspeitos avistados numa Suburban Preta, Quatro Portas. Indo na direção sul pela Alameda. Se aproximando da Avenida Sloss, você vai ser obrigado a ir pela santa fé. Tem trânsito aí na frente. O que houve? O corredor em Carracó. Acabamos de entrar no corredor sentido sul. Ah, droga. Os suspeitos estão bem à nossa frente. Merda. A pista da direita está fechada. Repetindo. Pista da direita fechada. Viram aquilo? Uns 20 carros atrás. O que é aquilo? A gente está no engarrafamento. A gente tem que agir. Merda! São eles. Me dá o colete. É. É. Vamos lá. Eles estão encurralados. Temos que agir logo antes que abra. Algema ele. Atenção, os suspeitos estão usando coletes. Portanto, os tiros devem ser apenas nos membros e na cabeça. Entendido. À direita. Está tudo parado. Pronto. Vamos lá. Ah, droga. O que foi? Saíram do carro. Z, pela direita. Gus, o rádio, pelo meio comigo. Murphy, permaneça à esquerda. Não se mexa. Me passa a subir. Vamos lá. Abaixado, abaixado. Abaixado. Se abaixa, se abaixa. Tinha fatura de polícia. Se abaixa, abaixa. Se abaixa, se esconde atrás do carro. Se abaixa, atrás do volante. Polícia, moça. Entra no carro. Polícia, moça. Polícia, moça. Tu, ratos. Polícia, moça. Cora. Gans, Munch, vocês vão por fora e pegam ele, falou? Organizei? Pronto. Bora. Pronto. Recarregando. Forindo. Forindo. Recarregando. Forindo. Recarregando. Carregando! Saindo! Vai, vai! Esquerda! Tony, você está bem? Estou, vai! Vai! Merda! Vai! Cobertura! Podem ir! Cobertura! Ali, atrás do mundo! Num prédio de тяжolo! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci. Aí, cadê o Doni? Pediu as contas. E você não viu mais ele? Eu disse que ele foi embora. Faz dois dias. Quer uma cerveja? Ou se quer. Uma mais cinquenta. Dá uma gelada pra ele. Obrigado. De nada. Em boca fechada não entra mosquito. Você viu como era gostosa? Aquela garota nova? Tá falando daquela que trabalha no fim do corredor? É, é essa mesmo. E aí, rapaziada. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Bom te ver, irmão. E aí, cara. Como você tá? E aí? Beleza? Como é que tá? Senta aí. Essa mulher sabe que você tá aqui? Dá um tempo, ué. Será que ela sabe mesmo? Não, não. Ela sabe que eu tô aqui. Ela só não sabe que eu tô aqui com você, né? É legal encontrar você. É, porque no trabalho já deu, né? Não, mas beleza. Quando se encontra, né? Mas é bom a gente conversar um pouquinho pra fazer o trabalho, né? Vem cá, como é que você conseguiu aquele emprego? Nem sabe contar. Tenho o controle total do meio ambiente. Ninguém nem imagina. Sacanagem, fronai. Oi. Oi, pessoal. Tudo bem? Paga uma pra gente. Pela na cerveja? Maravilha. Oi, parceiro. Uma rodada pros amigos ali. E pra você? Ah, tô de boa. Quer saber? Me surpreenda. Deixa comigo. Saúde. Saúde. E aí, por que me procurou? Você é fera. É o único que pode dar conta dessa parada. Se liga. Se rolar, eu fico no comando. Equipe minha, trabalho meu, não o seu. Entendeu? Completamente. É assim que tem que ser. É isso aí. Esse é o meu bebê. O meu plano. Como conseguiu tudo isso? Arranjou tudo no bar? Foi juntando com o tempo. É um trabalho para o super-homem. É um trabalho para o super-homem. Saúde. Saúde. Você não trabalha aí em frente? Aham. Câmbio de diamantes? É isso aí. A cerveja é na faixa. Versão Brasileira Unicamp. É um trabalho para o super-homem. 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 Sous-titrage ST' 501. Tchau. O Filho de Ladrões 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 O Filho de Ladrões